Estou entrevistando aqui o volante, craque de bola, Leandro Guerreiro, depois dessa derrota chata para o São Paulo, né Leandro? Leandro, resultado ruim para o Botafogo? Pois é, é um jogo complicado, a gente fica chateado, vamos trabalhar durante a semana, vamos buscar mais três pontos, mas é um jogo com um campeonato muito corrido, muito grande, e o professor vai trabalhar durante a semana, a gente vai buscar os três pontos em cada jogo que a gente conseguir aí, trabalhar bastante, para conseguir subir na tabela cada vez mais. Leandro, uma coisa que eu percebi, é que toda vez que eu pergunto alguma coisa, você responde sempre a mesma coisa, é verdade isso? É, pois é, é um jogo complicado, a gente vai buscar aí, durante a semana, trabalhar bastante, desempenhar bastante, para um campeonato muito longo, para conseguir mais três pontos aí, somar cada vez, subir cada vez mais na tabela. Leandro, e se o Botafogo vencer sábado, vai dar um salto na tabela? É, pois é, é um jogo complicado, né, a gente vai tentar aí os três pontos, para subir cada vez mais na tabela, trabalhar durante a semana, para conseguir aí um campeonato muito longo, conseguir aí durante a semana, buscar os três pontos e cada vez mais tomar mais pontos na tabela. O que é que você vai fazer, mano? Vai tomar um chopinho? É, pois é, né, é um jogo complicado, a gente vai tentar aí trabalhar durante a semana, buscar três pontos aí, para subir cada vez mais na tabela, no campeonato longo, a gente vai subir sempre cada vez mais na tabela, trabalhar bastante. Obrigado, querido. É, pois é, né, é um jogo complicado. É, é, é. É, 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 é